E você confere agora as ocorrências policiais desta sexta-feira do Informativo Difusora. Em um acidente na tarde de ontem em Itapira, deixou duas pessoas feridas. A colisão aconteceu no trevo de acesso da rodovia SP352, que liga Itapira a Jacutinga. Por motivos que ainda serão apurados, uma Chevrolet captiva com placas de Jacutinga atingiu a lateral de um Ford Ka com placas de Belo Horizonte. Segundo publicação do portal Itapira News, a colisão aconteceu quando o Ford Ka cruzava a rodovia para entrar em um bairro rural. Apesar da violência da batida, os ocupantes dos dois carros ficaram levemente feridos. A polícia militar rodoviária foi acionada para registrar a ocorrência. E um homem de 35 anos foi preso pela polícia militar ontem, quinta-feira, em Poços de Caldas. Além de ter fugido de uma blitz, ele aparentava ter ingerido bebida alcoólica e tinha maconha dentro de seu carro. O condutor do carro teria desacatado uma ordem de parada e fugido em alta velocidade. De acordo com o portal Poços Já, a polícia militar conseguiu abordá-lo instantes depois. Ao descer do carro, o motorista apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do etilômetro. Os policiais militares encontraram no porta-luvas do carro um pote contendo maconha e um cigarro da mesma droga. O homem foi preso e conduzido para a delegacia de polícia. E um adolescente foi apreendido pela polícia militar em dois dias consecutivos em Poços de Caldas pela prática de tráfico de drogas. O menor de apenas 15 anos foi localizado pelos policiais com drogas no Jardim Santa Rita. De acordo com a polícia militar, os policiais realizavam patrulhamento próximo a uma quadra do local já conhecido como ponto de tráfico de drogas no momento em que perceberam dois jovens tentando fugir por um escadão. Segundo publicação do portal de entradas, eles foram perseguidos e um deles, o adolescente de 15 anos, foi capturado ao entrar em um bar. Com ele foram encontradas 60 pedras de crack, uma pedra bruta da droga, 8 papelotes de cocaína, 3 tabletes de maconha e 64 reais em dinheiro. Ainda conforme a polícia, o adolescente havia sido apreendido no dia anterior por comercializar drogas no mesmo local. Além disso, o menor já possuía outras passagens também pela prática de tráfico. E a Polícia Civil de Monticião prendeu na manhã de ontem, quinta-feira, um cidadão de 20 anos suspeito de estar envolvido com o tráfico de drogas. De acordo com informações do Departamento Estadual de Combate ao Tráfico, o DENARC, da Polícia Civil de Belo Horizonte, o indivíduo receberia uma quantidade de rachixe na cidade de Monticião ontem, quinta-feira. Uma equipe de investigadores da Delegacia de Monticião monitorou a chegada das drogas e abordou o suspeito assim que ele recebeu a encomenda em sua casa, localizada próximo ao centro da cidade, contendo três embalagens bem feitas em material estilo papelão com rachixe e mais uma pequena porção embalada em um saco plástico, pesando aproximadamente um quilo. O investigado recebeu voz de prisão em flagrante e vai responder pelo crime interestadual de tráfico de drogas. De acordo com o portal Tono Giro de Monticião, após os trâmites policiais, o cidadão foi encaminhado para o sistema prisional em Pouso Alegre. Informações dão conta de que a droga teria sido adquirida no estado do Paraná. O rachixe é uma substância extraída das folhas da cannabis sativa, uma planta herbácea da família das canabiáceas, a mesma planta usada para produzir maconha. Porém, enquanto a maconha tem 4% de THC, tetra-hidro-cannabidiol, o rachixe contém 14%. No Brasil, a cannabis se adapta perfeitamente por causa do clima tropical. A faixa de população que usa o rachixe é a mesma que usa a maconha. Porém, o rachixe é mais usado entre os jovens que já iniciaram consumo de maconha por causar efeitos mais intensos. E ontem, quinta-feira, dia 22, uma perseguição iniciada em Águas de Lindóia só terminou em Monticião, com um rapaz preso, um carro apreendido e droga localizada. A Guarda Civil Municipal de Socorro, após tomar conhecimento que um foragido da justiça daquela cidade estaria seguindo sentido Socorro Águas de Lindóia, sendo mesmo apontado por ser um dos chefes do tráfico naquela região e integrante de uma facção criminosa, se dirigiram até a cidade de Águas de Lindóia quando visualizaram o veículo utilizado pelo mesmo, próximo ao centro da cidade de Águas de Lindóia, sendo um veículo Audi A4 preto. Foi dada a ordem de parada ao veículo, não sendo acatada pelo motorista, iniciando uma perseguição e não sendo respeitada nenhuma sinalização e colocando vários usuários da via em risco, tanto veículos como pedestres. A perseguição se estendeu ao longo da rodovia paulista e adentrou ao Estado Mineiro, pela cidade de Monticião. Os militares do 4º Pelotão de Monticião tomaram conhecimento do fato e da aproximação do carro da cidade e ontem, por volta das 5h55 da tarde, o veículo acessou a cidade mineira, sendo identificado através das câmeras de monitoramento instaladas no portal e, em seguida, registrado a passagem de duas viaturas da Guarda Civil Municipal de Socorro. Os militares mineiros já estavam na rodovia quando, próximo ao Centro de Exposições e Lazer, uma sacola foi dispensada do interior do veículo e, com o apoio da Polícia Militar, o veículo foi abordado próximo ao trevo que dá acesso ao bairro Maggioli, com um dos pneus furados. No momento da abordagem, estavam no interior do veículo o cidadão, de 32 anos, o qual foi identificado como sendo o procurado pela Justiça e com o mandado de prisão expedido pela Comarca de Socorro e também duas mulheres, com idades de 25 e 32 anos. A Guarda Civil Municipal retornou ao local onde teria sido dispensada a sacola e a localizaram a aproximadamente 150 metros do local da abordagem, às margens da rodovia MG 459. No seu interior, estava a quantia aproximada de 350 gramas de cocaína bruta ainda a ser fracionada. De acordo com o portal Tono Giro de Monticião, no interior do carro ainda foram apreendidos a quantia de R$ 835,00 em dinheiro, cinco aparelhos de celular e dois pinos contendo cocaína. Todos receberam voz de prisão diante do crime de tráfico ilícito de drogas. O condutor do veículo ainda vai responder pelos crimes de direção perigosa, desobediência e ao mandado de prisão que pesa contra ele. Os presos foram encaminhados para exames médicos e, posteriormente, apresentados ao plantão policial na cidade de Pouso Alegre. Do plantão policial para o informativo Difusora, repórter Paulo Henrique.